Os acha que foi aquela demónia da cara de um sapo que desapareceu com a mulher? O que mais é que podia ser? A rampelosa da Madalena é que fica a ganhar se essa galega desaparecer do mapa, é? Olha, também havia de lhe custar um grande bocado ela desaparecer com alguém. Vou te dizer uma coisa. O difícil é que é provar. É provar a Chorros que foi ela que sacou. Ou ela ou o Tiborão de Gonzales, que é quem lhe faz os servicinhos sujos. Verdades. Verdades, sim, senhora. Sabe por mais eu vou lá. Não é preciso, é lá calma, que eu já lá fui, eu já apontei com ele. Aperteu como? Sim, mas ele estava lá com a mãe também, fechou sem copo. Mãe? Mas qual mãe? Esse bandido não tem mãe nenhuma. Estava lá, mas... Como é que era essa mulher? Era mulata. Pois é, na altura também não me pensei... O Tiborão é órfão de pais. Passou a menina e isso toda em orfanatos. O que é, Chorros? Espera aí. O José parece que sabe o que ele está a dizer. Como é que você sabe disso? Então, esse traste é pai do meu neto. É assim que eu saio. É assim que é? Então, foste enganado, Ramon. Foste enganado. Espera lá, espera lá. Se nos despacharmos e formos lá ao Xerazade, ainda apanhamos lá a mulher do Galego. É, é. Metemos lá dentro hoje e apanhamos os desprevenidos. Mas acho que é assim. É, chega lá à porta, vamos em filhinho e me anda. Parece-me desafiante. Ele barra-nos a entrada, não nos vai deixar entrar, não é? Eu tenho uma ideia. E acho que ele hoje vai concordar comigo. Ah, tenho uma ideia. Tenho uma ideia de olhar para mim. Não. Não, não, e não, e não. Não, não vou convidar esse homem para jantar. Ainda me levava o menino daqui. Valha-me, Nossa Senhora, essa ideia traz água no bico. Não é uma ótima ideia. E o tiburão nem tem chateado nada para levar o miúdo sequer. Já pensaste, se nós estabelecermos boas relações com ele, ele é capaz de deixar ficar cá o filho mais tempo sem levantar onda. Pô, vocês estão uns dois doidinhos dessa cabeça, com certeza. Estabelecer boas relações com o bandido. Há qualquer dia somos todos sócios da casa da Alterne. Ai, Dona Marininha, não seja resmungona. Ai, eu acho boa ideia. É sempre bom ver a família unida e feliz. Vem o Sr. Zé Evelino, está cá a senhora. Família linda. Ai, tão bonito tudo isso. Tu queres sair eu, mas não te safas, Candy. Bom, já que a maioria está de acordo, vamos convidar o homem. Vamos convidar o tiburão. Ah, vamos? Então vamos fazer assim. Vocês convidam o homem. Se ele vier e só ver tiroteio durante o jantar, não me peçam a mim para andar a fazer pesos rápidos a ninguém. Vou ligar ao Sr. Zé Evelino. Estou. Me fala o José Evelino de Videira, o avô do seu neto, como é que vai? Aconteceu alguma coisa ao meu tiburonito? Não, não, não. O rapaz está bom e forte. Sabe o que é? Eu e a minha mulher estivemos, a minha ex-mulher, estivemos aqui a falar. E era bom o menino estar com o pai. Estávamos a pensar em convidá-lo para jantar hoje aqui em casa do meu filho Dinis. Ele não se importa. E era uma maneira de nos conhecer melhor. Era bom principalmente para o meu neto e o seu filho. O que é que me diz? Eu aceito. Se é pensar no bem-estar do tiburonito, eu aceito. Eu quero que o senhor saiba que tudo aquilo que eu faço é pelo bem-estar do meu filho. Vá, até logo. Eu levo um vinho. Tenho tantas saudades do meu campeão. Eu vou-lhe comprar uma prenda. Não, vou comprar duas. Eu vou-lhe comprar várias prendas. É isso. Eu vou-lhe comprar a camisola do Depor. E vais ver que ele ainda vai sofrer a violência do meu partido.